Gente, tô aqui pra fazer uma introdução do vídeo, eu já gravei todo o vídeo, pode ver que eu tô suado, já dancei, já peguei a coreografia Mas eu preciso fazer uma introdução, senão o vídeo vai ficar sem introdução, ninguém vai entender nada, vou começar a dançar do nada Esses dias eu tava mexendo no meu Instagram e meus amigos me mandaram, que é Galen Hooks Galen Hooks, que pra quem não conhece vai pesquisar, louca Galen Hooks pegou uma coreografia em 15 minutos, aí eu pensei, cara, Galen Hooks pegou uma coreografia em 15 minutos Por que não, né? E aí ele foi lá e eu pegava a coreografia do Brian Friedman em 15 minutos Mas, vamos ver se eu consigo pegar em 15 minutos, como ela pegou, ok? Já deixa o like, se tá gostando desse vídeo até agora, se me achou engraçado, né? Já deixa o like Por favor, vê esse vídeo até o final, pra ver se você vai gostar, deixa o comentário se gostar, ativa o sininho, se inscreve no meu canal E é isso aí, fiquem com o vídeo Urizada, vou deixar filmando, vou pegar uma aula, tentar pegar uma aula o mais rápido possível que eu conseguir Uma aula de jazz punk do Brian Friedman E bora lá Eu tô com dois vídeos, um rápido e um lento, ok? É TIP Eu tô me achando, né? Eu acho que eu tô bem pra ir rápido já. Não consegue, né? Mano, a gente... Eu tô morrendo. Mas vai. Eu queria tanto ser maravilhoso, sabe? Faz uns negócios legais assim. Tipo, girar os mortais, mas estrelas assim, viu? Rodando, rodando, braços esticados. Eu tô morrendo. Eu peux me achirar. Chu eo uu. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Sé que tô morrendo. Eu tô morrendo. Tanta Stay. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Der frigorandoacha. O flux de кровatóina. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Se inscreva no canal. Essa foi a aula, olha o meu estado, ainda não sei em quantos minutos eu peguei. Obrigado Belen Hoops por me incentivar a fazer isso, ver quando eu pego uma coreografia o mais rápido possível e foi muito massa, eu encontrei essa coreografia no canal do Brian Friedman ontem e eu me apaixonei muito, lembrando que eu não sou bailarino e eu até já fiz aulas, faço aulas de jazz e tal, mas a minha técnica não é de balé, então pra girar, pra fazer esses saltos, essas coisas, não tenho técnica, só deixar claro, não me cancelem pela minha diversão de sábado. Espero que tenha gostado desse vídeo e se inscreva no canal, manda um vídeo pros amigos, assista os outros vídeos e é isso aí. E me siga no Instagram, arroba leocosta.com Nice, let's go!